Você apresentou já? Já. Apresentei Carlos e Carlos, meu tema de Macapá. Ah, tá. É que não tinha filmado. Podemos perceber que o fato dos pais terem trabalhado será um fator essencial da naturalização do trabalho infantil de crianças e adolescentes? Bom, pois é. Essa questão do trabalho infantil, como já foi dito aqui no decorrer das conversas, é uma coisa que está enraizada na nossa cultura. E com certeza o fato dos pais terem trabalhado em sua infância é um fato que fortalece. Inclusive, eu acho que o doutor Paulo, ele conta histórias que ele mesmo, quando era criança, não trabalhava. Uns três anos atrás, né? Você era um pouco menorzinho, né, Paulo? Menos menores do que eu sou hoje. Não, então, com certeza isso é um fato, sim, que proporciona a gente encarar como natural o trabalho infantil. Mas por isso, nossa. Olha só, tem que ver. Musicas, técnicas das pessoas é o fato de ver com o trabalho infantil é um fato de ver com o trabalho infantil. Obrigado.